Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson de mais nada, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos ver o que o Baron trouxe dessa vez Acabou de chegar, vamos ver o que nosso Mr. Baron tem, estou aqui na minha conta, vamos dar uma olhadinha no Baron, o que ele veio Vamos ver um alertinha aqui, eventos, vou fazer esse evento aqui gente, tem mais dois dias, não esquece hein, nossa Mr. Baron está no Mercurio, lá em Mercurio Vamos aqui ver como está, vamos num lugar mais calmo, vamos ver o que temos para o Mr. Baron, já sabe, deixa o like no vídeo, que é para deixar o Baby Teno feliz Deixa o like, deixa o like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa o like pai Aqui, se inscreve no canal, não custa nada, aperta o sininho também, de graça, nem cai o dedo, falou gente, vamos lá ver, vamos ver, se quer ver coisa boa, quem sabe, porque só está trazendo uns lixo hein, faz um tempinho que o bicho só vai com uns lixaiados, vamos ver aqui Estou com a minha sarinha aqui, vamos lá ver, o que sona contra a babyzinha, vamos ver o que nós temos ali de interessante Vamos lá Baron, vamos ver se o Baron veio com, se o Baron está mais feliz, né, se ele não brigou com a mulher dele, vamos correr lá Chegamos, chegamos aqui, nossa, deu até uma lagadinha, cadê o Baron, só lá embaixo, vamos lá embaixo o Baron Está na muvuca aqui, cheio de gente, com licença, dá licença, dá licença, dá licença Cadê, cadê o Baron, está aqui, vamos ver, Mr. Baron, vamos por etapas, por partes, o que seria isso aqui? Pernas, ah, não é tão feio não, viu, interessante, interessante Opa, Prime, ah, dano contra corpo, pistola, é, eu não tenho, tá vendo, na conta baby, só que é muito Ducati, eu não tenho, né Então, para quem quer colecionar, é legal, até dá para brincar, corrompidos, tá, bem específico isso aqui, tá, mas eu passo Aí temos o que aqui? Pistola, hum, interessante, eu só tenho dois, gente, ó, tá vendo, ó, então, você tem que, ou está difícil de formar, quem precisar de um mod para pistola, pega, que seria legal, tá vendo, ó, porque ele vai dar igre e vai ter chance de status Isso é bom, isso é bom Tempo reali, rapaz, isso é legal, hum, para colocar nas mili, vale a pena pegar, viu, gente, ó, tá com quantos aqui? 335 plato de Ducati, é, bastante, né, mas se você não tiver, pegue, vamos ver o que temos aqui Decoração, para colocar na vizinha, tal, hum, pode ser, mas só para aqui, isso aqui, isso aqui Rosto, máscara do Kitter, ah, é o quê? Rosto? Mas, ah, tá com uma queixeira aqui É uma queixeira, ah, não, aí, ah, não, eu passo Bom, aí, não, aí, já que é skin, skin? Skin? Skin também eu passo, não vale a pena para estar começando Tempo aqui, outra skin também? Outra skin? Não, mas aí, hum, psst Skin da nave? Ah, para quem não tem nenhuma skin, tá pobrezinha aí de skin, não é, não é feio, tá? São 400 Ducati, até aí, quem sabe? Ah, isso aqui, ave, rapaz, pensa que é um negócio inútil Nossa senhora, nossa, isso aqui, isso é inútil Opa, glifo, hum, interessante esse glifo, hein, bonitinho, gente, ó, olha que legal Eu já comprei um desse, mas é legal, acho legal esse glifo aqui, ó, é lá de Damon, tá vendo, os dois dragão lá, legal, né? Que temos também aqui, tetraplisma, hum, eu não tenho Hum, eu vou precisar comprar, eu não tenho, ó, é para dar maestria, né? Aí temos também aqui, white, maché, acho que é maestria 11, ó, esse é maestria 4, hein, gente, ó Eu não vou poder pegar porque eu sou maestria 10, sou nubizinho, tá? Não vou poder usar, não vou poder usar, mas pode comprar Um pouquinho de maestria Opa, garacata prisma, maestria 11 também Três armas, hein, gente, ó, hum Hum, nível 11 também de maestria, não vou poder pegar para a conta Baby Aí temos aqui, aqui, uma ombreira, legal É, essa ombreira aqui, sabe o que eu uso? Eu uso muito na minha Eldrin Acho legal essa ombreira aqui, parece do Batman, né? O que mais temos aqui, interessante Temos o que aqui? Uma Ciandana, hum Ah, eu peguei essa Ciandana, gente, eu peguei, ó, tá adquirido, ó, achei legal Foi a primeira Ciandana que eu peguei para a conta Babyzinha Quem puder aqui, ó, são 400 Ducati, legal Aqui temos aqui também, um pôsterzinho para colocar na nave, tá? Quem quiser comprar, colocar na sua nave e decorar, tá legal Opa, interessante Relíquia Axis V8, o que que vem na V8? Hum, Volt Neurovisor, Volt Chassis, pum Rapaz, duas relíquias no Volt, duas coisas no Volt automaticamente? 125 Ducati? Ah, meu Deus Vale a pena, hein? O que que é voltar o Volt? Junta com quatro amigos E vai conseguir duas partes do Volt aqui Teve uma relíquia anterior que veio outras partes do Volt, meu É que o Volt Neurovisor aqui, ele é dourado, hein? Hum, é complicado, mas vale a pena, viu gente? Vale a pena O Voltzinho tá caro, viu? O que temos aqui também? Um outro pôster Ah Não é tão ruim O que temos ainda mais aqui? A perna prisma, também fazer o combo, ó Legal também da Ávia, né? Achei bonitinho isso aqui Eu coloquei na minha Ivara isso aqui Temos aqui o conjunto Aqui tem o peitoral também Tá? Beleza E A ombreira dela Ah, tem o conjunto, gente Ó, tá vendo? Ombreira e perna Legal, tá vendo? Tá bonitinho Eu já tenho a minha aqui, mas eu gosto O que tem aqui? Skin Ah, tá do... Nossa, skinzinha Rapaz Que coisa mais medonha, mas tudo bem E por último, eu vou encerrar aqui A areia de naros Bom, gente Resumindo aqui, o que é interessante aqui? A relíquia é muito boa A relíquia é boa Vale a pena aqui A relíquia vale a pena E achei legal essas skins aqui, ó Tá? Pra você colocar no seu Warframe É legal O que mais? As armas pra precisar Eu vou ter que fazer aqui, ó Eu não consigo comprar essas duas, tá? Eu vou transformar alguns itens pra pegar Ducati O que mais temos aqui? Esse mod é muito bom Esses dois também são, tá? Mas principalmente esses dois aqui, ó Você vai ter que comprar os mods Se você... Ó Se você não tiver muito Ducati Compre esse mod Esse mod Deixa pra depois isso aqui E comprar as armas, tá? É necessário isso aqui Beleza? E se você tiver um pouquinho Ducati E quiser arriscar pra fazer um Volt Prime Legal Vale a pena, hein? Bom, eu vou só transformar aqui uns Ducati Pra pegar essa arma aqui Pra fazer mais na cota baby Aqui embaixo vai ter uma máquina Vamos ver o que vale a pena vender Cuidado, gente Pra não vender coisa que vale platino demais, entendeu? Ai, vamos ver Eu costumo só vender armas aqui, ó Corinthians Eu posso vender três aqui Vou vender três Três tá bom O bico Não O biquinho assim Eu tenho um dó De condi Uma cota aqui Só quero quatrocentos Beleza, tá bom aqui, ó Tá? Vou vender esses índices aqui Só pra eu conseguir Ó, tá vendo? Já tô com quatrocentos e esses índices em Ducati Só pra eu conseguir mesmo Pra pegar aquela arma lá Já vai dar mais uma arminha aí Pelo que na cota baby Só tô mais cia dez Vai ser eternamente dez Muitas coisas eu não posso fazer, tá? Mas aqui, ó Pelo menos esse aqui, ó Mais cia quatro que eu não tenho Tá vendo? Aqui, ó Vou comprar aqui Vou gastar quatrocentos do Ducati Mais cinquenta mil de crédito Beleza, comprei aqui Depois eu vou deixar lá pra usar Falou, gente? Bom, resumindo Tem algumas coisinhas interessantes Não veio tão pobrinho esse baro, tá? Mas o que tá valendo muito a pena aqui Eu gostei disso aqui Uns voltszinhos Dá pra vender Quem tiver outros reliques aí Rapaz, falou? Deixa o like no vídeo aí, gente Até mais E deixa o like Tchau, até mais E aproveita O baro tá ruim Mas não tá tanto Falou? Até mais, gente Valeu Deixa o like no vídeo Tchau